Incosta Marlin! Nossa, mano, você tem que ver a mitada que eu fiz agora, mano. Eu também tô mitando muito. Nossa, eu mitei de AW, cuzão. Eu mitei de AW. Eu mitei de AW. O cara veio ruxar de 12. Eu peguei, mano. Eu pulei assim, deu um tiro, mano, certo? Deu certo na cabeça do moleque? E é pra onde? A AW tá muito roubada, mano. Oxi. Oxi. Oxi, um cara do lado do outro e ninguém matava o outro. Oxi. A AW tá muito roubada, mano. Tá roubada. Por quê? A mira não fica vermelha e dá pra tirar. E acerta a mira. Acerta certinho no cara. Nossa, João. Mano, que mitada de AW. Eu tenho que fazer... Tenho que fazer as missões... Eu tenho que fazer as missões de AW. Nossa, mas que mitada que eu fiz, mano. Que mitada que eu fiz, mano. Que mitada que eu fiz, mano, que mitada que eu fiz, mano, 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 que eu fiz. Ei, 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 do que? Se for uma pita, não uma pita, que é a parada da piroca Ele fala qualquer coisa que tiver Ah, você quer ter pedido esse menino? É o original que ele fala Toma, hein Tá o fone, mãe Nossa, mãe A metade que eu fiz de AW Não vou esquecer nunca mais Eu tava com 10 de vida, mano K98 O bagulho que é 98 Eu vou ganhar o passe Eu vou ganhar o passe Eu onde? O que? Não 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 É pra fazer É pra fazer Ele só veio dormir aqui Já não Ele veio comprar esse colchão aí Ele comprou esse colchão É a sua mãe? Não Aí pediu Aí pediu pra mim Pediu pra minha mãe Pegar o brema Eu também já tô com 100 Caralho Caralho, 100 Caralho Ah Não consigo jogar Você não mira Atira Atira normal O cara é boot Boots um cara Já é mais pro cara Tem, nem eu tenho Vocês quito Caralho Eu tô machucado Ó, ó, ó Quer ver onde que é o machucado? A mira da K98 É... É muito dura, parece Da Sky é mais melhor, né? É Da WM mais levinha É da hora Fazer o que? A mulher WM Mano, mas você tinha que ver a metade que eu fiz, mano A metade que eu fiz, mano Nunca mais eu esqueci Um...